A importância da lusofonia para o futuro de Portugal, naturalmente que a lusofonia não será só importante para Portugal, será importante para todos os povos que soam em português ou que têm lusofonia e sobre a importância da língua, portanto, que no fundo é a base da lusofonia, eu direi apenas um adagio em português que resolve tudo. É falar que a gente se entende, e claro que sem a língua portuguesa as pessoas e os povos, de alguma forma, que estão ligados a esta raiz, não têm outro modo de se entender se não falar em português. E falar português não é só falar a língua portuguesa, é falar também com o sentimento que perdura na língua, que é o sentimento da verdade e da justiça e da amizade.